Fala pessoal do YouTube, aqui é o Thales e pessoal tô trazendo aí né o vídeo falando sobre as regras do torneio de domingo, porque no último torneio aí que acabei de postar aqui no sábado, o aleatório que fica temário, muita gente foi com aquele Kimimaru e com aquele Thumb Energy Infernal, então tem gente que tá indo de personagem apelão, tem gente que não tá colaborando e tá ficando o torneio muito embolado, sem regras, então eu vou criar regras, eu deveria ter feito isso desde o início, mas aí eu resolvi deixar por conta dos inscritos, eles saberem que tal personagem, tal suporte chato, mas vamos lá. Então, para você participar do torneio de domingo, você simplesmente terá que ser inscrito do canal né, é claro, é, entrar num grupo de torneio online, que eu tenho um grupo lá de torneio online na Steam, e me adicionar como amigo também né, para eu saber se você é ir BR ou não na hora do torneio, falou? E também pessoal, será necessário, você ter que poder dizer, me avisar antes de, tipo, eu entro na sala, terá que me avisar, para não esquecer, para eu não esquecer né, que você é inscrito e tudo mais, senão eu posso ficar pensando que você é um gringo, principalmente se a sua conexão estiver vermelha. Tá, feito isso, agora eu vou passar as regras. A primeira regra viria a ser, você não vai poder utilizar nem o Tubby, nem o Neji, nem o Kimimaru como suporte, esses três, porque são suportes muito apelões, são suportes que acabam com a partida, são suportes muito chatos, o resto a gente pode aturar, mas esses não dá né, principalmente aquele Tubby. Tá, e personagens de banidos pessoal, vocês não vão poder usar o Gara clássico, aquele Gara pequeno, não vou poder usar o Hanzo, porque no Hanzo teve muita gente que reclamou no torneio dos campeões, até quem não participou falou, eu não banhei o Hanzo, por causa do tilt dele roubado. Também não vou poder usar, esqueci o nome, a Temari né, claro, a Temari, eu fui o Temari naquele, porque era aleatório. A Temari eu dei Dara, o Shino e a Tenten, esses são os personagens que a gente não vai poder utilizar no nosso torneio de domingo. Lembrando que eu também vou banir os personagens que usam marionete, é, tipo a Chobasama e o Kankuro, não vão poder ser jogáveis no torneio de domingo, porque são personagens muito chatos também de enfrentar, tem muita gente que reclama. E é isso, e também, falando sobre Awakening, você não vai poder despertar Awakening de nenhuma biju, você tá com biju, exceto o Naruto, é claro, porque a biju do Naruto não é tão absurda aí, quanto as das outras sete. A do Killer Bee, você também vai poder tá, exceto a das outras outras, tipo, e agora, e o Gito, o Han, o... aquele de fogo que eu esqueci o nome, é o... Eita, tá tudo bem, tipo, de todas as bizus, você não vai poder despertar Awakening delas, exceto do Naruto e do Killer Bee, que são Awakening mais leves, ok? E o Suzano também pode, porque, quem sabe jogar contra o Suzano, sabe que o Suzano tem um ponto muito, muito fraco, e que é muito fácil de você bater nele, depois que você descobre esse ponto. Aí, vai depender da experiência de vocês, mas as bijus, não, principalmente a Fu, é muito roubada, então a gente vai, eu vou banir esse Awakening. Então, quem banir essas regras, vai tomar um ban de três semanas, tipo, eu fui com Thuby e Kimimaru de suporte, você não sabia? A gente vai voltar ao torneio, vai refazer. Fez de novo, você vai tomar um ban de três semanas, falou? Porque aí, já é... o quê? A gente já sabe, entendeu? Então é isso, errou uma vez, vamos voltar, errou de novo, vai tomar um ban de três semanas sem ir pro torneio, falou? E é isso. E sobre o Awakening, é... tipo, você despertar o Awakening Awakening sem querer, vocês vão ter que dar o tempo, entendeu? Vai ter que esperar a contagem do Awakening acabar, sem ninguém carregar a chácara, sem ninguém fazer nada, você vai ter que ficar parado, entendeu? Se quem entrou no Awakening atacar e derrotar o oponente, vai tomar ban, não vai precisar nem de... de... desculpa, entendeu? Vai tomar ban direto, não vai ter segunda chance, falou? E... é isso aí. E falando sobre erro de conexão. Erro de conexão, tipo, uma partida do erro de conexão e o cara tomou o W. O torneio progride. Mas se ocorreu o segundo erro de conexão, a gente vai lá e regrava, falou? Porque aí o torneio fica sem graça, né? Muita gente fica sem jogar, falou? E essas são as regras pro torneio de domingo. Eu espero que a gente se divirta e a gente coopere aí sem ter que usar personagem apelão e tudo mais, porque aí deixa a partida mais divertida, deixa pra quem tá assistindo mais divertido também. Sensei Kimaru roda rodas de tia que é foda, né? Então, é tudo isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, né? Pra dar uma força aí. Se você quiser, deixa o like. E... é isso aí. Valeu! Forte abraço. Fique com Deus. A gente se vê nos torneios. Valeu! E lembrando aqui que o horário de torneio é sempre das 8 horas da noite de domingo no horário de Brasília. Entendeu? Horário do Rio de Janeiro. Valeu, valeu! Fui! Cês são foda! Música 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 Música